Como surgiu a ideia de parar com o Velho Guerreiro? Tudo começou exatamente... Foi por acaso um amigo meu, que era empresário da Grete, o Luiz Andrade, e aí ele tinha brigado com a Grete, sabe aquele tipo assim, brigou com a Grete, vou pirraçar a Grete. Quem não briga com a Grete? Ninguém briga, o pior é isso, é que ninguém briga, mas aí é aquele negócio, aí ele pra pirraçar, o que ele fez? Pegou a vítima. Você. Pra cantar. Então, será que é por isso que até hoje existe essa coisa de Grete e Rita, Grete e Rita, não tem problema? É, mas isso eu acho que é culpa de Luiz Andrade, que foi culpa de Luiz Andrade, que sempre implantou essa... E Grete já tava no auge, né? Já, não, a Grete era cantora, né? Eu era só uma mera bailarina. Isso foi em que ano, mais ou menos? Em 83. O ano que eu nasci. Pois é, você nasceu aí, nasceu a Rita Cadillac, cantora, e existe até hoje. Existe até hoje, e eu sou liso de ter uma amiga. Tá vendo, bebê? Uma pessoa maravilhosa, a Rita Cadillac, que tudo. E tá me recebendo aqui na casa dela, recebendo o nosso canal, olha que tudo, gente. Delícia. E teve essa discussão do Luiz com ela? É, aí eles brigaram, eu não sei o que que houve também, não me interessa. Aí ele inventou a Rita Cadillac, cantora. Eu falei, pô, mas eu não sou cantora. Não, você vai cantar. Então tá bom, eu canto, pronto. Entendi, mas isso você já estava no... Eu já era a Chacréia. Já era a Chacréia. Já era... Ah, então do nada surgiu... Apareceu esse negócio. Porque ele ter olhado pra outras meninas... Sim. Olhou pra você. Não, Luiz olhou pra mim, falou, é ela. Gente, que tudo. Você acha que essa questão do sucesso, ele olhou pra você e falou assim, o sucesso escolhe pessoas, não escolhe? Não sei o sucesso. Não, o sucesso escolhe algumas pessoas, sim. Mas eu acho que vida, você está na carreira, você ainda está também. Mas eu acho que o sucesso é dedo, é estrela. É estrela. Não sei o sucesso. Não sei o sucesso.